E aí galera, passando aqui só pra avisar pra vocês que essa semana vai ser a Semana ML. Galera, o que é a Semana ML? Vai ser a Semana da Master League, tá? Semana da Master League quer dizer que eu vou postar vídeo todos os dias de Master League, galera. No caso, desde terça a hoje até sábado às 8 horas da noite, beleza? Então, conto com o apoio total de vocês aí. Se vocês gostam da série de Master League, comentem aí que vocês vão achar disso, beleza? Conto com a série de Master League, cara, ainda vou... Tô aproveitando algumas coisas, tá? Tem que editar o bagulho lá, o nome da Copa ainda, a chuteira dos jogadores, alguns uniformes ainda, as seleções europeias e tal. E também tô vendo aí o que eu posso fazer, tá? Acho que vou recomeçar o Master League de novo, cara. É, cara, porque o inscrito recomendou um patch novo que vai sair dia 30 de abril, cara. O patch é muito da hora, cara. E olha que eu não gosto de patch, hein? Mas, mano, esse tá muito da hora, cara. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem lá o patch do patch 2016 que vai sair, né? Vai ser da Eurocopa, eu acho. Vai ser muito da hora mesmo, beleza? Mas, então, é isso aí, galera. O que vocês acham dessa semana ML? Vai ter vídeo de Master League todo dia às 8 horas da noite, de terça até sábado, beleza? Bom, eu não garanto nada, porque ultimamente tá muito ruim as coisas aqui, né? Mas, se tudo der certo, com certeza vai ter vídeo às 8 horas da noite, beleza? Master League até sábado, galera. Então, fica ligado aí. Todo, todo, a galera que gosta de Master League aí, passa todo dia depois das 8 horas da noite, que vai ser sucesso, beleza? Então, é isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Tamo junto. É nóis. Tchau.